E vamos ver então as estreias da semana na Netflix, não, desculpem, na Disney+. A plataforma fez uma viagem ao tempo e trouxe de volta o tema de um filme estrelado pelo superastro Tom Hanks em uma nova série que mistura emoção e comédia. Vejam só. Esta semana o Disney Plus revive em uma nova série o clima divertido de uma dupla quase perfeita que mostra Tom Hanks com 33 anos contracenando com um cão cheio de artimanhas. Turner & Hooch, agora com Josh Peck, é um seriado com muita confusão em meio a casos policiais perfeito para ser assistido por toda a família. E os fãs de Loki vão conhecer um pouco mais dos bastidores da produção. O terceiro episódio de Marvel Studios, Avante, mostra o trabalho dos cineastas e atores para combinar viagem no tempo e múltiplos universos e criar a série que abriu o universo cinematográfico da Marvel para infinitas possibilidades. Outro destaque é o documentário Brincando com Tubarões, que mostra a vida da conservacionista da vida selvagem Valerie Taylor, pioneira no estudo de tubarões e também especialista em filmes subaquáticos. É literalmente um mergulho na vida desses animais ainda incompreendidos. Tem animação também com o quarto episódio de Monstros no Trabalho. Os já famosos Sully e Mike abrem espaço para a história do novato Tillor Tuskmon, um jovem monstro que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas nem tudo acontece do jeito que ele esperava. E chega mais um capítulo da saga animada The Bad Batch, que segue os clones experimentais de elite, os malfeitos do universo Star Wars, enquanto eles percorrem uma galáxia em rápida transformação. Veja todos os lançamentos do Disney Plus no nosso site, olhardigital.com.br. E aí